Salve galera, aqui quem fala é Renan Rangel e hoje mais um vídeo do Mundo de Bikman. E desta vez, por incrível que pareça, quem está dando a lição é o Lesterman, então bora conferir. Eu te desafio a rasgar esta lista telefônica ao meio com as suas mãozinhas. Lá vou eu. Coloco as ditas mãos aqui e dobro aqui e... Uau! De novo! Usando minhas mãos como um ponto de apoio e meus braços como alavanca, eu dobro o livro em V. E aí, ao empurrar a página de cima, consigo jogar minha força em cada uma. E dessa forma, rasgo as páginas numa sucessão rápida, dando a ilusão de uma incrível demonstração de força.